Vidente indica o grande campeão do Brasileirão de 2023. Flamengo, Atlético Palmeiras e Fluminense deverão travar a disputa desta temporada. O Brasileirão do ano de 2023 tende a ser uma das melhores edições dos últimos anos. Atual campeão, o Palmeiras, entra como favorito, mas, para ser bicampeão, terá que passar por cima de Flamengo e Atlético Mineiro, considerados grandes potências do futebol brasileiro. Diante dos favoritos, a taróloga Mariana Fonseca, do canal MF Tarot, não ficou em cima do muro e revelou quem será o grande campeão do Brasileirão do ano de 2023, que tem confrontos definidos e data marcada para o início. Flamengo campeão brasileiro de 2023? Para Mariana, o Flamengo será, novamente, o grande campeão do Brasil neste ano. Entre Flamengo, Palmeiras e Galo, o Flamengo está na frente. Com muito mais energia para ser campeão. Realmente, a energia do Flamengo brilhando, parece que é o destino dele novamente ser campeão, disse Mariana. E aí Obrigado.